Bom dia a todos e bem-vindos ao Vlogmas dia 16 E estão a ver aqui uma caldinha Porque está aqui um quimquim Oh meu amor, diga lá o vlog Que coisa mais linda E a minha mãe também me veio trazer aqui uma torrada à cama e chá Obrigada mãe Nada Oi coisa mais boa Continuo a sentir-me doente Mas pronto Olá a todos Eu só quero que vocês perdoem o meu estado lastimável Porque eu já disse Eu estou a me sentir doente E a última coisa que me apetece neste momento É parecer apresentável Entretanto já tomei um pequeno almoço Como vocês viram Mas sou o bebê sumo de lareja natural Porque sumo de lareja faz muito bem Quando nós estamos constipados E assim causa a vitamina C Entretanto tem um bichinho aqui E está a dormir Olá meu amor Ela adora vestinhas aqui Aliás ela adora vestinhas em qualquer lado Ah é coisa mais linda Vocês olhem Vocês dêem graças a Deus Por o Kiggy não estarem comigo em Lisboa Precisam de vlog Mas sim eu sei só o Kiggy Eu trouxe o calendário de advento cá para a Ebro Portanto vamos abrir o calendário de advento de hoje Hoje é dia 16 E temos esta janela mesmo grande Ah é um shampoo e um shower gel Hoje calhou um 2 em 1 gel de ducho e shampoo Como vocês podem ver E é o samurai cool down Ah isto cheira-me que é pelo cheirinho Pelo cheirinho isto deve ser uma coleção de homem O cheiro é mesmo Tipo a perfume de homem Estou a ver Provavelmente vou dar isto ao meu pai Porque é um tamanho pequenino Mas mesmo assim traz imenso produto E o meu pai anda no ginásio Por isso isto deve-lhe dar imenso jeito E isto é a paninha do meu sumo Eu tenho de fazer coisas Porque eu quero que os meus vlogmas fiquem bons E com conteúdo Mas eu não estou com energia para fazer nada Eu ando com imensas saudades de embrulhar presentes Porque hoje em dia eu sinto que tudo já vem embrulhado das lojas E que nós já não temos aquela coisa de embrulhar a prenda em casa E eu ando com imensas saudades de embrulhar presentes Então a minha ideia era Como eu vou dar a prenda que saiu hoje no calendário do 90 ao meu pai Eu estava a pensar em embrulhar a prenda E dar-lhe Ele provavelmente vai ficar dizendo O que? Uma prenda para mim E depois vai ficar Ah ok Porque ele agora foi ao supermercado com a minha mãe Portanto Não sei Eu acho que era giro Mas por outro lado eu estou bem É tipo Só de deitar na cama Com o meu wing Bem malta Consegui arranjar algum tipo de energia em mim E embrulhei Não está o melhor embrulho de sempre Mas a minha talvez é mesmo difícil Embrulhar coisas com esta forma Mas eu embrulhei com este papel Tipo a imitar cartão Estão a ver E agora vou fazer isto assim um bocadinho mais especial Com cordel vermelho E com aqueles carimbos que eu comprei na Tiger no outro dia Vou-vos mostrar como é que os uso Pronto O que foi meu amor? Quero ir para a rua Tem de ir abrir a porta Para quem não viu eu no outro dia fui à Tiger e comprei este pack de carimbos Que são assim Floquinhos de neve Como vocês podem ver Ai mas que lugar de carimbinho é mal para fora E a porta da cozinha deve estar fechada Volto já Com estes carimbos Uma das coisas muito engraçadas que vocês podem fazer no Natal É personalizar o vosso papel de embrulho E podem fazer por exemplo Com este tipo de papel de embrulho Que eu acho lindíssimo Ou compro um papel branco E podem fazer isto E resulta muito melhor Podem fazer isto com tinta Meio oficial Tipo podem fazer com guache E assim Mas uma maneira de vocês fazerem É assim mesmo rápido Tipo precisam Querem fazer isto Mas não têm tempo para deixar a tinta secar I got you Basta vocês terem um marcador Uma caneta de filtro Uma coisinha qualquer Done Portanto Eu vou pegar neste carimbo aqui E vou usar caneta vermelha Vocês vão colorindo o marcador Mas só na Já fiz porcaria Mas pronto É só na zona saliente E tentem saturar um bocado a cor Que é para aparecer mesmo bem E pronto E depois basta usarem como se fosse um bocadinho normal Tadam Bem este já ficou querido Estão a ver E depois vocês podem fazer o padrão Este agora ficou um bocado fail Vocês podem fazer o padrão em todo o papel E acho que isso fica mesmo querido E mesmo personalizado Este é o resultado final malta O laço não ficou assim grande coisa Mas isto também é porque eu Não domino muito esta cera Mas também o papel em si também não ficou a melhor cena de sempre Mas também é porque convém vocês fazerem isso antes de embrulharem o presente Porque assim é muito mais fácil E tem uma percepção muito melhor de onde é que é onde pôr os floquinhos Mas já Eu acho que ficou mesmo querido Eu tinha saudades de embrulhar prendas Eu pessoalmente gostava de receber esta prenda Ok meu pai chegou a casa Vou-lhe dar a prenda dele Uma prenda? Sim Tira os óculos de sol O Natal é só para a semana Ou é só uma lembrança? Ah ok Eu pedi-te acordado Gostas do coiso? Foi o que fiz Ah isto é muito bonito O vermelho O que será que vem aqui? Não deve ser coisa boa Isto é a minha filha Hummm Ai um coiso O hidratante Não Não é? Não não O que será? É pá isto está bem prendidinho Olha lá Senhora e a filha Ó pá agora tenho que pôr os óculos Ah porque os óculos são graduados ok Ahn Sim no calendário de advento Ai o shampoo e gel Só que como tipo É mais para o homem é para te levares para o ginásio Hum cheira muito bem Só que como eu tinha saudades de embrulhar prendas Mas apresceu-me tipo embrulhar e parece que estava a dar a gada prenda Ui Tipo não Foi a prenda do candalho de advento Hum mas cheira muito bem I know right? Cheira tipo a fundo óbvio Hum ok Obrigado De nada Vimos só mostrar a posição do meu gato Tipo o meu pai está a agarrar nele Parece que está a agarrar um bebê Porquê que tu vês tão lindo e tão mimoso? Hum? Porquê? Estás com medo da câmara? Não está a estranhar Coisa mais linda Parece um bebê Olha para isto Eu juro O meu gato é o gato mais querido sempre Às vezes não encontra um gato mais querido que o meu Olá Olá a todos Eu sei que não vou ver a aula o dia todo Mas como eu já disse Eu sinto-me super doente E vocês devem saber por um caso Estás doendo porque é que estás t-shirt Eu estou numa zona super aquecida Estou na casa de banho E a casa de banho neste momento está mega quente Porque eu tive a aquecida Porque vou tomar banho Eu vou tomar um banho de imersão Eu vou usar produtos da Lush Eu já não tomo um banho tipo de Lush Há imenso tempo Então eu achei que era giro mostrar-vos Portanto Eu vou usar a Bath Bomb Lord of Miseral E vou usar a espuma de banho Da Comforter Acho que é essa Eu vou-vos mostrar o processo todo E vou também fazer uma face mask Vou fazer esta aqui da Sephora Que mostrei no outro dia E... Yeah Estou mesmo a precisar do tipo Do relaxing De um momento relaxante para mim Porque... Estou mesmo a precisar Eu estou capaz de dizer que esta é a Bath Bomb mais linda que eu já experimentei Olhem-me esta Bath Art Tipo... Olhem... Que lindo meu Dude... E depois o banho fica assim esta cor tipo... Sanguentado, desverdeado, mesmo Halloween porque esta é uma Bath Bomb de Halloween Mas... Eu só o pude usar agora e... Oh... Isto é tão lindo, sério... What the fuck? Olá a todos e bem-vindos ao Vlogmas dia 18 Eu estou a começar o Vlogmas um bocado tarde Sou neste momento 6 e tal Hum... Mas... Eu também não tive a fazer nada interessante hoje de manhã Iam ser só mais clipes de mim de pijama E acho que vocês estão um bocado de partes disso, sinceramente Eu passei a manhã a ver Vlogmas e a arrumar o quarto Estou bastante feliz, deitei imensas coisas fora Neste momento eu vou-me arranjar Eu estou quase a sair de casa para... Vamos visitar o meu avô Hum... E depois tenho umas coisas combinadas com a Kata Vocês vão finalmente ver a Kata Entretanto vou-me arranjar Não abri o calendário de Advent Eu posso não vlogar durante um dia inteiro Mas podem crer Que eu deixe sempre o calendário de Advent Para abrir com vocês Pinky E olhem que eu estava mesmo a apetecer abrir o calendário de Advent Ok, dia 18 Hoje há uma janelinha pequenina E é... acho que é um gel de banho Este é o presentinho de hoje, tal como eu estava a dizer É um gel de banho Assim, tamanho de viagem Hum... gosto muito Hum... Hum... estou com qualquer tipo de especiarias aqui dentro Quase que me está a fazer lembrar o chá de maçã e canela da Lipton Não sei Estava a ver Estás chocada Hum... Eu queria gravar mas estão ansiadas pessoas aqui Ah vocês conseguem ver o bué bem? Calma... Não dou culpa mais, claro Temos agora a chegar a casa E eu não vloguei nada porque Estava muita gente no shopping Nós também estávamos bué Estava assim... Nós também estávamos bué atrasados para o filme Estivemos de estar a comer bué à pressa Hum... por isso é que eu não gravei nada Vamos ver o fim da inocência E eu gostei, tipo não fiquei Oh meu Deus, adoro E havia imensas partes de livro que não apareciam Apesar de eu não me lembrar de metade do livro Mas... gostei Não é tipo a minha cena favorita mas... gostei Não é de sempre bué piada porque Com toda a gente que tu vlogas É tipo a cabecinha da pessoa que está em baixo E eu... Então malta, olá a todos E bem vindos ao... Uau... dia 19 de vlogmas Como assim... faltam... Cinco dias para o Natal Eu estou neste momento na casa da Kata Como vocês podem ver E estou sozinha na casa da Kata E já quando vocês sabem que A vossa amizade esconde um... Um certo sitio em que... Your home is my home Estás a ver? Mas pronto A Kata está na universidade Porque ela ainda tem mais uma semana de aulas A mãe dela foi trabalhar O pai dela foi levada à universidade E não sei onde é que ela está Mas pronto Estou sozinha na casa da Kata Estou de pijama ainda Casinho não Este ano eu ainda não tinha usado As minhas mães de noé e estou a usar hoje Hello Que elas estavam cá em Évora Não as tinha levado para Lisboa Mas... Eu acho que me vou arranjar para ir para casa Porque a Kata vai ter aulas até às 5 ou até às 6 E depois vai ao ginásio Portanto Ela vai durar muito tempo a vir para casa Não vale a pena estar aqui a espera dela Entretanto eu fui bué boa amiga Fiz-lhe a cama Tentei fazer a cama Porque a Kata dorme tipo com 20 cobertores Então é muito difícil fazer a cama dela Portanto amiga Se cheiras a casa fiz a cama feita Fui eu Agacha Estou a fazer um live no Instagram Digam olá Isto é para o Vlogmas By the way Olá Olá Pronto malta Obrigada Obrigada Olha quem me ligou Oi Oi A neta é uma bocaria Mas... Vlogmas da Kata Isto está a lagar imenso Não estás a perceber Estou com o quadro já ligada a falar contigo Sofia para de gastar dados para falar comigo É que isto está bem Não Ok Sofia para de gastar dados Mas eu estou a falar com a Sofia Tenho mesmo as saudades dela E... Aaaaaaah A minha filha Ainda hoje estive a fazer uma live no Instagram Oh meu Deus Estive a fazer uma live no Instagram E tipo disseram Fala sobre a Sofia by Beauty E eu tipo te vou falar sobre ti Puxa Puxa mais de Natal Eu estou a começar a estressar E eu não quero estressar E por isso eu vou-me deitar agora Mas essencialmente o que aconteceu é que Eu pensei Vou editar Pensei tipo I'm gonna do my shit Vou editar o vlog Mas eu já não publico vlogs desde dia 16 E hoje é dia 19 Ou seja, eu não publico vlogs mesmo há imenso tempo Eu tenho Get my shit together E publicar os meus vlogs Tudo muito bem Tinha 8 minutos de vlog editado O que é bastante Já tinha editado imenso O meu computador começa tipo breca Faz imenso barulho Aliás, eu fiz um instastory Literalmente Porque estava mesmo chateada O computador estava a fazer este grupo E teve assim imenso tempo Eu tive de desligar à força Tipo mesmo no botãozinho Porque ele brecou mesmo Não estava a sair dali Eu ligo o computador Ligo o programa Perdi tudo Tudo, tudo, tudo Porque às vezes nós Eu só perco uma parte Ou assim Mas não sei Não sei o que é que se passou Tenho quase certeza que tinha estado a gravar o projeto Fiquei mesmo chateada Tudo bem Dei uma pausa Estive a fazer chamada com a Sofia Tudo bem Estive a ver o vlogmas da Clória E a Clória é das pessoas que me motiva mais Ela me motiva imenso E ela, juro, dava tudo para conhecer a Clória ao vivo E para ser amiga dela Porque ela é mesmo Oh my god Eu adoro aquela pessoa Pronto Ela motiva-me imenso para eu ir fazer a minha cena Começo a editar Já tinha editado um bocadinho Fazendo um bocadinho de color correction O editor bloqueia outra vez Vou ter de desligar o editor à força Eu estou mesmo a começar a ficar chateada E eu não quero começar a estressar por causa destas cenas Portanto, eu vou dormir Que é para ter uma noite descansada E não quero estar a sentir este tipo de negatividade Mas estou mesmo chateada Um beijinho enorme E vemo-nos amanhã Tchau